Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Passando pela piscina de Betesda, em Jerusalém, Jesus se encontra com alguém que, entre muitos doentes, estava há trinta e oito anos acamado, um paralítico. Havia uma crença, não uma fé, uma crença de que, de quando em quando, um anjo movia as águas e o primeiro que lá caísse, seria curado. Uma crença apenas. Jesus passou perto deste homem e lhe perguntou, queres ser curado? Interessante, aqui é Jesus quem tem a iniciativa da cura. Senhor, eu não tenho quem me jogue na água. Quando vou, outro salta antes de mim e fica curado. Jesus lhe diz, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Este dia era um sábado e aí vai começar uma discussão infinda entre Jesus e a oposição, não se ele pode ou não curar num sábado. A nós nos interessa a compaixão de Jesus. Nós não podemos, e repito, Jesus não fez isto para todos os paralíticos que encontrava. Nós não podemos repetir as palavras de Jesus. Queres ser curado? E o cura imediatamente. Mas nós também podemos repetir. Podemos, sim. E isto é um gesto de suprema caridade, dar a mão, olhar com compaixão, ouvir com atenção aqueles que sofrem nos seus leitos. Assim, nós continuamos o quê? Não o milagre, mas o que está por detrás do milagre. A compaixão de Jesus. Eu já estive em Lourdes, na França. São muitos os que vão lá para serem curados. Pouquíssimos são curados. Mas todos saem com alegria, com resignação, com satisfação, com amor e com oferecimento daquilo que carregam, daquele espinho, daquela cruz ao Pai. Podemos fazer, caríssimos irmãos, a mesma coisa, ajudá-los, aliviar-lhes o sofrimento, trazer-lhes o que podemos. E nós estamos, então, realizando o que Jesus realizava no passado. Música 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 Música